Os bicos HE têm uma entrada de ar comprimido e uma saída de ar ionizado. O cabo de alta voltagem é de cor vermelha, canalizando corrente alternada de 7000 volts. Estes bicos não têm conexão à terra. Para desmanchá-los, é necessário usar uma chave de fenda de cabeça chata que, inserida numa ranhura e girando, permite separar a cabeça do bico de sua base. Desmanchando o bico, descobrimos que o cabo está fixado por uma ponta que está fincada nele. Há dois tipos de bicos HE, terminal e de passagem. Nos bicos terminais, o orifício oposto à saída de cabo vermelha está bloqueado. A fonte correta para estes bicos é a da série D, de 7000 volts, que é ferroresonante.